Os 70 anos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo são comemorados com festa, homenagens a grandes nomes da publicidade e o lançamento de um livro que reconta a história da propaganda no país. Lembranças ativadas pela propaganda. Quem não se recorda desses comerciais que marcaram a época? Basta ouvir o jingle ou ver uma imagem para viajar no tempo. Bom demais! Muito desse material foi produzido por esses profissionais que estão em festa. 70 anos do Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo. Hoje o grande desafio é tornar a empresa, a agência de propaganda, um negócio forte, um negócio rentável, um negócio de valor. Os clientes acreditarem mais ainda, continuarem valorizando e remunerando adequadamente. O Sinapro São Paulo nasceu em 1943 para fortalecer a categoria. Participou e testemunhou grandes transformações. O resgate dessa história, inclusive nos tempos da ditadura militar, agora está em livro. Desafios e conquistas das agências de propaganda. Resultado de uma pesquisa de um ano do jornalista Antônio Rossini. Foram 16 as agências que fundaram o sindicato há 70 anos. E hoje, só em São Paulo, no estado de São Paulo, existem cerca de 400 agências. Então, mudou. Mudou a comunicação, a tecnologia trouxe vantagens e desvantagens e os anunciantes ficaram mais exigentes. O livro, lançado neste aniversário de sete décadas do sindicato, narra a história da publicidade brasileira desde os anos de 1940. Há também depoimentos de grandes nomes dessa trajetória que receberam homenagens nesta quinta-feira. Luiz Salles é um deles. Outro publicitário que fez história foi Alex Perissinotto. Premiado diversas vezes e atualmente integrante da Academia Brasileira de Marketing. O mundo renovou, o consumidor se renovou e hoje você precisa fazer isso aqui para acompanhar a velocidade dos vazios emocionais do consumidor. Voltei e quero agradecer a todas as senhoras. A propaganda brasileira é premiada e reconhecida como uma das melhores do mundo e faz parte também da rotina do público. A agência de propaganda, que hoje comemora 70 anos do sindicato, ela é estruturada porque tinha uma mídia e tem uma mídia estruturada. A gente vai até buscar lá atrás a história de Casper Líbero, quando ele desenvolveu os jornais, na última hora, depois a Gazeta, Gazeta Esportiva, depois o processo todo com a escola, com a faculdade, com a TV e a rádio hoje. Era um ambiente propício, assim como outros diversos grupos criaram, propício para que a propaganda tivesse a oportunidade de aproveitar daquilo. Corneto, sei própria Itália, eu quero tanto, Corneto meu!